Eu vou fazer uma honra estar aqui. Eu tinha convidado o Flávio Cury, que é o coordenador do Centro de Estudos, para fazer essa apresentação, mas o Flávio Cury está soberbado, porque tem muitos pacientes com Covid. E, durante esse surto que a gente está vivendo no Brasil todo, ele pede fúmplas, mas não pode estar presente. Nós hoje estamos encerrando, de uma maneira magistral, uma série de conferências que nós tivemos durante um ano. E, quando o professor Rubens Belfort, que é um amigo de longa data, é um mestre, é uma referência para mim na minha vida importante, aceitou esse convite há uns três meses, quando eu o convidei, foi uma alegria enorme para mim. Mas, antes de ter essa alegria, a gente não pode esquecer do duro momento que a gente viveu na semana passada, como se fomos atingidos pelo falecimento do Ricardo Cruz, meu amigo, meu colega de turma. Então, essa sessão é dedicada a ele. Eu acho que todos têm acompanhado as múltiplas homenagens e tudo que se fala do Ricardo, tudo que saiu publicado. Tudo é pouco, tudo é pouco pelo que o Ricardo foi, pelo que o Ricardo fez e pelo que o Ricardo ainda vai representar para cada um de nós que teve o privilégio de conhecê-lo e de conviver com ele. Então, eu gostaria de chamar também o meu amigo, colega de turma, Mário Mota, que, na minha concepção, acho que estou certo. Sempre foi como se fosse um irmão do Ricardo. Então, antes de a gente ter o professor Rubens Belfort, eu gostaria que o Mário nos dissesse umas palavras sobre o nosso querido homenageado. Mário. Obrigado, Almir. Eu acho que você me escolheu pela nossa amizade. Certamente, há outras pessoas que poderiam estar falando do Ricardo, talvez até melhor do que eu, mas, como nós somos colegas de turma, eu acho que está justo. Bom, eu não vou falar do currículo do Ricardo, porque todo mundo conhece a competência, a delicadeza e tudo que a gente possa falar do Ricardo, como a Almir disse agora, é pouco. Então, eu vou falar de algumas características que eu notei ao longo de 43 anos de amizade com o Ricardo. Então, essa é a família, a irmã dele, a Tereza, que está aí, me mandou essas fotos e falou que estão todas manchadas. Então, esse é o irmão mais velho, o Roberto, essa é a Tereza, a dona Selma. Quando eu conheci o Ricardo, infelizmente, no primeiro ano, no final do primeiro ano da faculdade, o pai dele faleceu. Agora, espera aí, eu não estou indo adiante. Como é que eu... Eita, fiato. Ah, está aqui. Achei. Bom, em realidade, eu conheci o Ricardo no cursinho vestibular. Ele era da turma da aplicação, do curso Miguel Coto, e a turma da aplicação inteira ganhava a bolsa porque eles já sabiam que todo mundo ia passar e era uma propaganda para o cursinho. E o Ricardo fazia parte. Eram 12 alunos da aplicação, todos passaram para o FRJ. E aí, nós iniciamos o curso. O Ricardo sempre chamava a Faculdade Nacional de Medicina. E do primeiro para o segundo ano, o pai dele faleceu. E aí, ele se viu numa situação financeira complicada. e foi a mudança da urca para o fundão. E ele foi trabalhar a convite. Vários alunos foram convidados do CCBS porque tinha um salário. E o Ricardo era muito bom de organização, de estética. Ele ajudou na colocação das placas lá do CCBS e do fundão. Bom, no primeiro para o segundo ano, o Ricardo participou do Projeto Rondon. No Projeto Rondon, a gente aprende... Eu não fiz Projeto Rondon, mas eu sei como é que é. O lado assistencial da medicina, o social e também o humano. E talvez aí tenha sido o embrião da humanidade. Essas são fotos dele no Projeto Rondon. Se tiver algum colega editor, Marcelo Zonansai, aqui o Ricardo, aqui o acadôs de acadêmico... Oh, meu Deus, me deu um branco agora. Bom, enfim, daqui a pouco eu falo. O Ricardo, novamente. O Ricardo aqui no Projeto Rondon. O Ricardo, pouca gente sabe, mas ele praticava esporte. Ele foi jogador de vôlei do Botafogo, no Juvenil. Depois ele fazia o que hoje chamam de musculação, que era ginástica de peso. O Ricardo era magro, mas era bem forte. E lá pelas tantas, na nossa turma de faculdade, tinha um colega de turma que era mestre de capoeira. O Ricardo resolveu fazer capoeira. Aí, numa das aulas, eu estava com ele. Ele queria aprender a plantar bananeira. O Ricardo se desequilibrou, caiu, bateu com o ombro no chão, fez uma aluxação acrômico-lavicular. Para quem lembra, é o sinal da tecla do piano. Ele teve que ser operado. E durante alguns meses na faculdade, alguns conheciam ele como Ricardo Acrômio. Depois, esse apelido sumiu logo. E passaram-se os anos. O Ricardo foi fazer o internato, já em cirurgia geral, no Hospital da Lagoa. O Ricardo, apesar de ser um sujeito assim, mais sério, mais retraído, à primeira vista, adorava festas. E deu várias festas na casa da mãe dele, e essa é uma das festas, para os colegas de turma. Depois, já mais tarde, quando ele já estava trabalhando, já estava no Inca, ele fazia, de vez em quando, homenageava alguém. Então, o doutor Marcos Moraes, que era um dos mentores dele, foi homenageado pelo Ricardo, no apartamento que ele tinha na Rua Alberto de Campos. E, nas festas de formatura, o Ricardo estava sempre. Essa é a primeira festa que nós fizemos, com 10 anos de formato. Está aqui o Ricardo em pé, à direita. Só voltando para... Não podia ter esquecido, mas o colega que eu falei é o José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde. Temporão, que é da nossa turma. E, na última festa que nós tivemos, o Ricardo... O Ricardo era um jeito muito delicado, muito educado. Teve um jantar na churrascaria Majórica e ele encomendou, sei lá, cento e tantas, quase duzentas rosas, e todas as moças que... Quer dizer, moças, todas as colegas que chegavam recebiam a rosa do Ricardo. E, depois, um dos sonhos... O Ricardo estava sempre se renovando, se modernizando, mas ele é muito tradicionalista. E um dos endereços mais tradicionais do Rio é a Avenida Rui Barbosa. Então, um dos sonhos dele era morar na Avenida Rui Barbosa. Ele reformou o apartamento, ficou todo moderno. E, no dia em que ele foi eleito para a Academia Nacional de Medicina, é praxe o eleito dar um jantar para os acadêmicos. E aí o Ricardo me convidou para essa festa. Essa foi uma foto de uma das festas da casa do Ricardo. Uma outra foi quando o Botafogo estava na final de campeonato e ele chamou todos os amigos botafoguenses. Ele adorava a festa. Outra característica do Ricardo era unir as pessoas, formar grupos. O Ricardo acreditava no trabalho em equipe. Então, ele tinha um grupo do Hospital de Ipanema e sempre dava festa para todo mundo. Um grupo do Inca, um grupo do Intu, o grupo do Humanidades, que foi o maior sucesso recente da medicina do Rio de Janeiro. É um sucesso espetacular, todo mundo conhece. E, mais recentemente, ele chamou seis colegas de turno, sete com ele, e há mais ou menos uns dois anos e meio, toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, nós fazíamos um almoço. E o Ricardo era rígido no horário. Começava meio-dia, terminava uma e meia, para todo mundo poder trabalhar. Então, esse é num dos almoços, o Ricardo aqui. Em geral, ele não sentava mais perto, porque, como ele era o primeiro a chegar, nas outras fotos todas, ele estava lá atrás. Eu achei uma que ele estava em primeiro plano, achei mais adequada. E uma outra coisa que ele fez, ele sempre fazia umas reuniões com as equipes cirúrgicas. Com essa coisa da COVID, ele tinha muito medo da COVID, ele fez um WhatsApp para cada paciente. Ele montava, ele tinha uma equipe base, mas chamava um outro colega, dependendo do caso. Então, ele fez um WhatsApp de equipes cirúrgicas, fazia um para cada paciente. consultório do Ricardo. No consultório do Ricardo, ele tinha muitos quadros, muitas fotografias, diplomas, mensagens, várias mensagens de agradecimento de pacientes. E ele era botafoguense, fanático. Ele tinha quadros de time no Botafogo. Eu lembro de um do Garrincha que foi dado para ele pela Elza Soares. Então, essa é uma característica. que o consultório dele tinha muitas imagens. Ele fazia, ao final do dia, uma rotina rígida de revisão dos casos. Então, acabaram as consultas, ele chamava a equipe base dele, mais a secretária, fazia revisão de cada caso que tinha indicação cirúrgica. O grupo do WhatsApp para cada paciente, eu já falei. e, mais ou menos, há um ano e meio, dois anos, ele passou a fazer o seguinte. Além dessa reunião no consultório, quando tinha uma cirurgia mais complicada, ele marcava um jantar com a equipe para discutir o caso. Então, uma organização assim, absurda. Então, como eu falei, ele gostava de trabalhar em equipe. Eu entrei em centenas de cirurgias com o Ricardo, não tinha hora, não tinha dia. Eu me lembro que nós passamos por duas vezes o ano novo no centro cirúrgico, a meia-noite do dia 31, ele parava a cirurgia, pedia o anestesia, me avisa quando for meia-noite. Aí o anestesia avisava assim, feliz ano novo a todos. Continuava a cirurgia. E uma coisa que era característica, isso eu nunca vi com ninguém. O negócio que ele chamava de time-out. Estava lá na sala de cirurgia, ia começar a cirurgia, todo mundo prontinho. Luva, capote, a sepsia feita, ele falava assim, time-out. Esse é o seu fulano de tal, ele estava parado na Avenida Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, passou um caminhão, bateu com espelho no rosto dele, fraturou. Então, ele, antes de cada cirurgia, ele fazia, em um minuto e meio, uma revisão do caso e o que ia ser feito. Então, com o Ricardo, não existia essa história dele chegar lá e operar alguém que ele não conhecia ou ser cirurgião fantasma de alguém. Ele conhecia todos os casos e sabia de cabeça tudo que ia ser feito antes de começar a cirurgia. E aí, ele falava assim, anota a hora de começo, anota a hora do final, para ele saber o tempo que ele estava gastando nas cirurgias, ele documentava tudo. O Ricardo detestava sangue no campo cirúrgico. Então, essa é uma cirurgia que eu entrei com ele. deixa eu apresentar a equipe. O Alexandrino Júnior, o Fernando Lima, o Edmar Lessa e o Ricardo. O Alexandrino é dentista, o Fernando Lima é cirurgião maxilofacial e foi dentista, Edmar Lessa é cirurgião plástico. Esses estavam sempre com ele. E aí, se ele precisasse de alguma coisa de otorrino, chamavam otorrino, chamavam neurocirurgião, chamavam oftalmologista, chamavam um cirurgião oncológico. E aqui é uma foto, uma vez que eu, Almir e eles nos encontramos no centro cirúrgico do Copstar. Então, vocês vejam que isso aqui já é o final da cirurgia. Fora esse sanguezinho aqui na lua, não tem sangue no campo cirúrgico. A cirurgia, ele era o tempo todo cauterizando e limpando o campo. E, ao final, ele fazia uma revisão do que tinha sido feito e, na maioria das vezes, ele fazia descrição cirúrgica. Bom, só para usar o R de Ricardo, a gente sabe que o Ricardo era um sujeito extremamente respeitado, reconhecido pelos colegas. Ele era uma referência, mas não só como cirurgião crânio e maxilofacial, mas, principalmente, na nossa toma de faculdade, quando alguém queria alguma coisa. Quem é que é o bom pneumologista? Ligavam para o Ricardo. Quem é que é o sujeito que sabe tirar a unha do pé? Ligavam. O Ricardo era referência para tudo, porque, como ele tinha um trânsito muito bom em todos os grandes hospitais do Rio de Janeiro e era conhecido por todo mundo e todo mundo conhecia ele, ele sabia quem eram os especialistas e os subespecialistas de cada especialidade. Outra coisa que o Ricardo tinha era foco. Ele era um sujeito que tinha objetivos bem definidos. Então, um dos objetivos dele foi fazer cirurgia crânio e maxilofacial. Como é que foi o trajeto dele? Monitoria de anatomia, internato e residência em cirurgia geral. Fez especialização em cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia plástica, principalmente a reparadora, menos do que a estética, e a cirurgia crânio e maxilofacial. Desculpe que eu... Um outro objetivo dele era ter um consultório no Centro Médico Sorocaba, que é um dos nossos mestres de faculdade, também da UERJ, a maioria tinha... Alguns ainda têm consultório. Então, por anos, o Ricardo trabalhou com o professor Marcos de Moraes, depois trabalhou junto comigo no consultório dois, três anos, depois mudou lá no prédio do CBC para o décimo andar, mas o sonho dele era trabalhar no Centro Médio Sorocaba. Ele trabalhou muitos anos no segundo andar e quando o meu sócio, aliás, eu que era sócio dele, o Marcelo Arruda, faleceu, eu saí da Sorocaba à sala 409 onde nós trabalhávamos o Vagô e o Ricardo alugou da irmã do Marcelo, a Glória Arruda, a sala. O outro sonho dele, que eu já falei, era ter um apartamento no endereço tradicional, o apartamento da Avenida Rui Barbosa. Mas o grande sonho era a Academia Nacional de Medicina. Ele foi a mais de 100 sessões toda quinta-feira. ele ia à sessão da Academia Nacional de Medicina. Até que a primeira palestra dele foi a convite do professor Marcos Moraes, que na época era o presidente, e essa é a comissão que o recebeu, Adolfo Reis, Marcos Moraes, professor Ivo Pitangui, Celso Portela, o próprio Ricardo, o Jorge Marcilac e o Jacó Kligerman. Ele dizia que o Jacó e o Marcos Moraes eram como se fossem pais dele, porque ele tinha perdido o pai muito cedo. E pode ser que eu me engane e depois o professor Rubens, o Rubinho pode confirmar, mas o Ricardo era um candidato natural a ser futuro presidente da Academia Nacional de Medicina pelo trabalho maravilhoso que ele estava desenvolvendo lá e reconhecido pelos colegas. Então, o Ricardo tinha uma coisa interessante, ele gostava da tradição, mas estava sempre atualizado. Quer dizer, é como a Academia Nacional de Medicina, ela é uma casa tradicional, mas as sessões são sobre temas atuais, é sobre atualização constante na medicina. Era o espírito do Ricardo. Então, o que eu posso... É claro que falta mais coisa, mas as coisas que eu me lembro. Ele era agregador, festas, grupos, grupos de WhatsApp, almoços, etc. Ele cultivava as amizades, tinha muitos amigos. Ao primeira vista, ele era um sujeito sério e formal. Depois, a pessoa ficava meio assim, estranhada. Depois, ele via que ele era um sujeito muito educado e super atencioso. E aí, conhecendo um pouco mais, via que o Ricardo tinha uma ironia fina e um humor agudo que eram fantásticos. Ele adorava as artes. Ricardo, eu falei lá da didática dele, que começou como monitor de anatomia. O Ricardo, ultimamente, ele não dava aula em palestras. Ele interpretava as aulas e as palestras. Ele fez, no colégio de aplicação, curso de teatro. Eu acho que essa base vem daí, porque as aulas do Ricardo, quem viu as palestras, eram diferentes das de todo mundo. Então, ele conhecia artes e as artes o levaram a fazer esse fantástico humanidades que todos os médicos do Rio de Janeiro conheciam. Ele era preparado, ele era preciso, organizadíssimo, objetivo, tinha uma disciplina rígida. A habilidade cirúrgica dele era enorme, mas ele era talentoso também. Ele tinha uma empatia com os clientes. Eu vou voltar a uma coisa aqui que é importante para essa empatia. Vocês desculpem, mas eu vou voltar rapidamente. Aqui no consultório do Ricardo, vocês estão vendo ele com uma estante... Aqui é onde ele reunia com os colegas para estudar os pacientes. Mas ele atendia nessa poltrona aqui. Não tinha mesa entre ele e o paciente. É quase... O paciente se sentia à vontade. É quase como se fosse um psicanalista. Ele não tinha uma mesa que ele atendia. Ele atendia aqui, nessa poltronazinha. E ele era uma liderança natural. Uma outra característica é isso. A atenção total aos pacientes. Pacientes que nós compartilhamos todos, 100%, faziam elogios rasgados ao Ricardo. e a outra coisa que ele tinha muito, muito, muito fundamental era a ética. Ele detestia. De vez em quando, falava, não abertamente, mas com as pessoas, mas um ou outro que ele não tinha uma ética muito precisa, ele era muito preocupado com isso. Ricardo me deu quando ele foi eleito na Academia Nacional de Medicina e depois tomou posse. Nem fez uma dedicatória. Então, ele me chama aqui de compadre. E isso aqui é o casamento do Ricardo. O casamento do Ricardo teve pouquíssimas pessoas. Foi na casa dele, alguns familiares. E eu e a Ana fomos os únicos padrinhos de casamento dele. e aí ele expressava uma gratidão por uma amizade de muitos anos. Muitos oftalmologistas conhecem essa frase, essa frase do Dr. Derbal. Medicina é a arte de cuidar bem dos pacientes. Ricardo, nessa arte, foi incomparável. E para finalizar, aqui a Denise, esposa dele, me mandou esses dias fotos. Essa foto, essa aqui da direita, tem menos de dois meses. Daqui a pouco nós vamos, daqui aos meses, a gente não sabe aqui no Brasil quando é que vai ser isso, porque é tudo uma bagunça no governo, mas vai ter a vacina para a Covid. Mas, infelizmente, nós não temos uma vacina para a tristeza. Vamos ouvir agora, são outras fotos do Ricardo. Como é que eu saio aqui? Terminei a minha apresentação aqui, Almey. Obrigado, Bernardo. Eu acho que a Valéria é por já ir de passar mais força, não é, Valéria? Bernardo, se você puder só passar uns registros nossos rápidos com o Ricardo, é só também uma forma de expressar a nossa tristeza e a nossa lembrança de poucos momentos. essa foto, inclusive... O Almir na sessão que o Ricardo organizava no Grupo Humanidades, junto com o Andres e o Jair, e o trio, nós no Hospital Samaritano, num almoço e essa foto é com o professor Rubens Belfort, o Mário, que está aí, o Ricardo, o professor Samuel, o Osvaldo, enfim, só muita saudade e realmente uma figura ímpar que não tem mais o que acrescentar, só dizer que fará falta como amigo e fará falta como médico, com certeza. Bom, muito obrigado, Mário, foi emocionante e agora eu gostaria de convidar o professor Rubens Belfort, que é um amigo de décadas, eu já falei que é uma referência, é uma inspiração constante para mim e é sem dúvida alguma, em que pese a amizade, é sem dúvida alguma um dos oftalmologistas mais influentes, não do Brasil, mas do mundo. O Rubens Belfort tem tudo, tem didática, tem conhecimento, enfim, é uma pessoa completa, eu acho que o Rubinho prova bem a teoria de que não há dúvida de que o ser humano pode dar certo, Rubinho, Ricardo, Mário Mota, tem três exemplos aí, Rubinho, por favor. Obrigado, Almir, bom, queria agradecer muito ao Almir, aos outros colegas que organizaram essa sessão e de início queria dar os parabéns ao Mário Mota, porque Mário Mota conseguiu de uma maneira fantástica resumir e apresentar quem foi o Ricardo, quem continua sendo o Ricardo e ele colocou muito bem as características de personalidade e principalmente a amplitude dessas características do Ricardo. Quando as pessoas dizem que o Ricardo era um sei o quê, ele fazia a humanidade, é claro, mas ele foi muito mais do que isso. O Ricardo, além do interesse das humanidades e ter conseguido desenvolver essa área tão bem, ele tinha uma capacidade analítica muito importante e, como o Mário falou, uma maneira muito organizada de lidar com os problemas e as questões. O Ricardo foi minha companheira, minha companhia diária nesse ano e meio da academia. Eu acho que todo dia, pelo menos duas vezes, a gente acabava conversando no telefone e eu aprendi muito a respeitá-lo e identificar todas essas coisas boas que o Mário ressaltou. Muito obrigado, Mário, por apresentar isso em nome de nós todos. Bom, agora eu queria conversar com vocês a respeito de COVID, mais especificamente COVID e na retina. e esse primeiro slide aí mostra de abril a dezembro porque nós começamos a estudar COVID em abril e o grupo foi aumentando, o grupo foi aumentando além das diferentes pessoas do Brasil, Miguel Burnia no Canadá, Richard Rosen em Nova Iorque e aí vocês veem a complexidade desse grupo porque não é fácil lidar com COVID e à medida que a gente ia examinando pacientes nas diferentes UTIs, diferentes hospitais tinha que conseguir aprovação de comitê de ética para cada local, os trabalhos nossos que conseguimos realizar com óleos e nucleados pós-mortem também foi uma complexidade muito grande. Então, aqui tem os nomes, acho que talvez todos, é capaz de estar faltando alguém desse grupo que se formou e que teve o apoio do CNPq e da FINEP em programas específicos e da CAPES também. E é um grupo multivalente, o Instituto da Visão, a Escala Aparecida de Medicina Unifesp, a UFRJ e mesmo a Academia Nacional de Medicina teve uma participação importante. Bernardo, como é que eu posso trocar? Obrigado. Quando a gente vai para o começo do COVID, quer dizer, os casos da China, primeiros meses desse ano, o que aparecia era a possibilidade de conjuntivite e a possibilidade da conjuntivite transmitir a doença também. e os chineses e os italianos logo começaram a publicar alguns trabalhos que cá entre nós era meio óbvio porque o COVID realmente inflama a mucosa nasal, a orofaringe, a parte oftalmológica é ligada a isso e termina também com uma conjuntivite. E os trabalhos então foram mostrando que grande parte dos pacientes não chegava nem a desenvolver folículos, eram os quadros de hiperemia e era transitório também. O indivíduo ficava com alguns dias o olho vermelho e desaparecia, salvo aqueles em que havia formação de folículo. Próximo. aqui você tem um outro trabalho interessante também mostrando a evolução dos pacientes com conjuntivite e a maneira com que a gente precisava tomar cuidado porque realmente esses pacientes podem transmitir a COVID pelos olhos. é claro que para nós oftalmologistas o risco é maior mas a gente deve lembrar que ao contrário da boca do ar expirado a conjuntiva não expira então é pouco provável que o vírus saia da conjuntiva e vai para o ar e do ar acabe infectando alguém seria apenas o contato direto que poderia ser importante e os chineses então começaram a tentar algumas drogas para tentar diminuir a duração da conjuntivite na prática de novo não foi muito importante porque como vocês veem aqui é um processo autolimitado não causa alteração corneana não causa iridociclinia não causa nenhuma inflamação intraocular é um processo infeccioso da conjuntiva próximo aqui vocês tem um artigo mostrando então aquela do conjuntivite mas são quase aquela do conjuntivite por exposição basicamente e de certa maneira o interesse parou por aí interesse parou por aí claro que nessa época a gente não pode esquecer covid era considerado uma doença pulmonar não se tinha conhecimento não se tinha conhecimento da alteração vascular da covid os problemas de coagulação e etc passo próximo e aqui vocês tem então outros exemplos e aqui é interessante eu botei esse slide aí pra vocês verem a tentativa de usar biológico e antivirais pra resolver a conjuntivite seria um modelo experimental interessante que pode ser usado até no futuro à medida que surgirem drogas antivirais e a possibilidade de elas serem aplicadas próximo aí um outro slide mostrando aquilo que mais ou menos eu já falei próximo esse já é um caso brasileiro onde você tem alteração da pálpebra alteração conjuntival que foi muito transitória demorou dois dias e a secreção nasal altamente positiva pra covid esse slide leva também a ideia de mostrar que com frequência as pálpebras são afetadas a pele é afetada em covid com frequência mas as pálpebras talvez pela consistência anatômica o tecido mais frouxo é afetada com bastante frequência próximo e é claro que naquela época também de março nós todos começamos a ficar mais preocupados com a possibilidade de nos infectarmos e de infectarmos outros pacientes do consultório e uma série de trabalhos então uma série de normas foram desenvolvidas no sentido de proteger pacientes e proteger os médicos próximo bom mas isso não é o mais importante nessa época nós estamos falando de março para abril começou a ficar claro que covid vai mais do que o pulmão covid é uma doença que leva alterações vasculares até então consideradas inespecíficas e isso vem eu acredito encontro a maior importância desses trabalhos por que que nós discutimos e fomos atrás de covid na retina e no olho porque nós já tínhamos mais ou menos uma tradição de procurar isso em 2016 nós publicamos um dos primeiros trabalhos em zika em 2019 com a Olivia Zim mostramos uma alteração com febre amarela e ficou evidente para nós que valia a pena pesquisar retina em covid e foi o que nós fizemos nesse artigo que inicialmente foi bem recebido pelo Lancet que aceitou rapidamente mas acabou causando algumas críticas e algumas suposições quanto a possibilidade real do covid ser o agente que causava aquelas lesões que nós víamos é claro que provavelmente teve também uma questão de preconceito antilatino-americano nessa época nós estamos com a infecção começando aqui no Brasil tínhamos muitos meses de infecção na Itália muitos meses de infecção em toda a Europa e na China e eles não tinham percebido isso ainda passo próximo esse então é o primeiro artigo que nós publicamos e tem uma mensagem importante quer dizer a gente não precisa escrever um paper de 40 páginas para mandar uma mensagem quanto menor mais chance tem da mensagem encaminhar e foi o que nós fizemos então com essa carta do Lancet onde nós mostrávamos alterações da retinografia e do OCT O que está por detrás disso é mais interessante ainda por quê? Porque o COVID mostrou volta um pouco por favor o COVID mostrou que agentes infecciosos virais podem causar lesões totalmente inesperadas se nós se nós víssemos essas lesões em pacientes sem COVID com outras doenças nós jamais poderíamos pensar que o vírus estaria por detrás disso então o COVID está ensinando muito para medicina da mesma maneira que a AIDS botou a medicina num nível muito mais maior o COVID também está fazendo a medicina avançar muito e grandes avanços já começam a aparecer e um é esse daqui quantos e quantos pacientes que a gente examina nas nossas clínicas que apresentam exudados algodonosos ou essas lesões assim hemorrágicas e que a gente acaba rotulando como idiopática ou autoimune ou genética o COVID mostra que vírus sim pode causar isso e o vírus pode causar isso muito tempo depois e o vírus pode causar isso sem levar alterações sistêmicas importantes então agora existe já um grupo maior de doenças que está sendo estudada e está se tentando correlacioná-las com infecções virais bom vamos em frente então aqui você tem algumas alterações na retina e essa alteração de OCT essa alteração de OCT o paciente típico com esse quadro foi bastante criticada por alguns pseudo experts do mundo adiantado dizendo que isso seria artefato e que isso seria simplesmente os vasos nós continuamos estudando continuamos avaliando outros pacientes e agora a gente vê com alegria que mesmo algumas pessoas daquele grupo que era contrário estão publicando nessa área então realmente você tem vírus capaz de levar esse tipo de aspecto na retina próximo e aqui vocês tem então mais imagens e mais lesões da covid próximo é claro que agora em dezembro tem um número enorme de papers quando nós calculamos isso eram 106 agora acho que já tem 120 vocês terem uma ideia o jama o jama rejeitou um artigo nosso e rejeitou bem rejeitado está certo entre outras coisas o editor me escreveu dizendo Rubens nós estamos aceitando 5% dos trabalhos de covid no olho quer dizer tem uma inundação de covid no olho todo mundo agora achando vários tipos de lesão na retina na coroide etc próximo aí é o que nós respondemos na revista AI quando nos criticaram dizendo que nós estávamos confundindo vasos normais com essas lesões do covid e nós conseguimos demonstrar e aqui você tem a bolinha vermelha e a bolinha branca a bolinha vermelha é o vaso e a bolinha branca é onde não tem vaso então mostrando que aquelas lesões que a gente via no OCT não eram absolutamente anatomia normal eram alterações coagulopatia ou inflamatória desde o começo também havia a dúvida será que essas lesões na retina são causadas pelo vírus ou por ação metabólica começou o vírus aí em seguida passou-se a achar que era alteração vascular coagulopatia e etc mas agora nós talvez tenhamos algumas evidências num trabalho que nós fizemos com o Vanderlei de Souza aí do Rio de Janeiro que sim existe partícula viral de covid na retina próximo bom esses são alguns dos protocolos que nós estamos desenvolvendo desenvolvemos 240 pacientes hospitalizados 60 pacientes em terapia intensiva e 40 pacientes em enfermarias interessante é que as alterações oculares estavam presentes cerca de 20% e não havia diferença entre o paciente que estava em terapia intensiva com ventilação mecânica ou os que estavam nas enfermarias e portanto com quadro mais leve 3% dos olhos apresentaram lesão comprometendo a visão então nós tivemos os pacientes hospitalizados e tivemos também 108 pacientes da clínica ambulatorial ou seja indivíduos que tiveram o covid não precisaram ser internados ou tiveram internação muito rápida e desenvolveram alterações visíveis no OCT e avaliação muito parece que não tem lesão relacionada com a severidade da doença próximo também aqui nós temos 32 pacientes estudados em Fortaleza crianças infelizmente a quantidade de crianças com covid e não sei porquê parece que no nordeste e principalmente em Fortaleza a incidência volta um pouco a incidência de desses quadros é muito maior próximo então aqui nós estamos mostrando alguns exemplos você olha isso puxa vida exudato algodonoso diabetes doença autoimune não é o que causou isso então é uma perspectiva nova para entender muitas coisas que acontecem na retina e a gente considerava de outras etiologias oclusão vascular também visível com edema próximo esse é um paciente coitado que veio a falecer e nós inclusive temos um trabalho sério e difícil de conseguir o anatomopatológico desses olhos é muito difícil você conseguir autópsia de covid porque nós não temos salas de autópsia adequadas perigo de contaminação da equipe todo mundo e nós tivemos a ideia de simplesmente agir de maneira inteligente pedindo para os responsáveis doarem os olhos dos pacientes como se fossem doar para transplante de córnea e passamos a ter uma receptividade muito grande muito boa e então nós agora estamos com a parte macroscópica microscópica e alguns pacientes também com dados clínicos como esse que eu estou mostrando para vocês próximo manchas de hop também são visíveis próximo e nos pacientes de ambulatório próximo eu volto a mostrar essas lesões assim que são muito importantes então por OCT angiógrafo e outros tipos de OCT e análise multimodal a gente consegue verificar a estrutura vascular e agora nós estamos pesquisando e estamos tentando procurar e achar partículas virais nessas lesões talvez o vírus sim esteja presente na retina e seja também responsável por causar algumas dessas alterações próximo aqui você tem outros aspectos próximo vocês vejam a oclusão vascular é importante as alterações vasculares realmente associadas a dimmer alto e o anticoagulante usado cada vez mais também pode ter um impacto nessas lesões da retina próximo aqui só para mostrar então como essas lesões podem desaparecer em algumas semanas desaparece completamente próximo é que vocês têm não sei se vai estar visível aí para vocês mas vocês têm a doença rapidamente desaparecer a lesões rapidamente desaparecendo não se sabe se nesses lugares onde havia exudato vai persistir algum local de resistência menor e talvez nesse local apareçam outras lesões também da mesma maneira que outras doenças infecciosas apresentam esse nicho próximo próximo agora então só para terminar essa é outra área muito interessante que é a autoflorescência bastante frequente nesses pacientes ou seja com frequência esses pacientes desenvolvem lesões de epitélio pigmentar que a autoflorescência mostra muito bem e de novo existe como vocês sabem uma série de doenças oftalmológicas uveítes e retinianas onde com frequência a etiologia é desconhecida que talvez seja relacionada com outros vírus o vírus do covid tem que ser entendido como um mecanismo também de doença a ser explorado próximo e aqui vocês tem outros exemplos disso claro que nós tivemos que pesquisar muito e considerar seriamente para ter certeza que isso não seria lesão pré-existente mas agora já temos algumas evidências mostrando que sim essas lesões apareceram na fase aguda do covid próximo e aqui vocês tem outros exemplos então da autofluorescência próximo para terminar essas crianças coitadas que com frequência tem síndrome séria próximo e hemorragias inclusive hemorragias maculares e de novo a gente não sabe se é apenas o vírus ou tem um componente também do anticoagulante usado mas é uma área muito importante do conhecimento e do entendimento nós acreditamos que o estudo da covid na retina e na coroide vai levar a informações importantes para outras doenças e outros mecanismos patológicos próximo bom essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês é como dá para entender é ainda um trabalho em evolução nós estamos com três papers agora que estamos tentando publicar alguns deles já foram e voltaram do Atlântico algumas vezes porque são rejeitados e vai de novo mas a mensagem é essa a mensagem é que a gente tem que publicar tem que publicar e as coisas diferentes tem que ser analisadas e essa é a maneira de fazer a medicina progredir e a gente aqui no Brasil também ir ganhando divulgação para um conhecimento que nós temos Almir muito muito obrigado por essa oportunidade parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí no Rio e a única coisa que eu fico muito triste é que eu tinha o compromisso de toda semana ir ao Rio de Janeiro e desde março eu não vou ao Rio de Janeiro e a gente ainda brincava dizendo presidente paulista não vai botar as caras aqui no Rio e é difícil botar as caras do Rio atualmente mas o espírito continua muito obrigado Rubinho a apresentação foi maravilhosa como não podia deixar de ser eu fico muito grato a você essa é a última apresentação do ano eu não sei se vai ter alguma você está vendo alguma pergunta aí Valéria não no momento ainda não colocaram no chat não se alguém tiver alguma colocação pode colocar no chat que eu passo para o Rubinho para ele responder estou acompanhando e eu queria aproveitar então essa última sessão agradecer mais uma vez ao Flávio Cury que é o coordenador do Centro de Estudos do Copo Star que me me convidou para organizar as sessões de oftalmologia o que eu procurei fazer da melhor maneira possível agradecer aos amigos e aos os colegas que nos prestigiam tem sido um prazer uma honra muito grande desenvolver esse trabalho e desejar a todos um Feliz Natal e que 2021 nos traga novas novas vitórias aí contra esse vírus que está nos devastando tem alguma pergunta Valéria? não ainda não surgiu não eu acho que é um tema tão difícil que com certeza é uma série de questões aí a serem pensadas e mais adiante acho que a gente vai poder responder algumas e enfim debater outras agora complementando o que você falou agradecendo a presença de todos nessa noite tão especial que foi como eu disse desde o início a cereja do bolo a presença do professor Rubens Belfort e essa homenagem ao Ricardo foi uma noite que coroa o trabalho que a gente vem fazendo nesses últimos dois anos e esse ano de forma diferente mas agradecer a André que estava presente que foi a primeira a apresentar esse ano e foi talvez a que tenha dado um gás para a gente fazer dessa forma virtual e tantos outros que aqui participaram Renata Ambrósio Armando Crema professor Paulo Augusto Ana Luíza o Michel e Samuel Masket figuras enfim que participaram desse ano que a gente só tem a agradecer e esperar que a gente consiga manter esse altíssimo nível depois dessa apresentação para o ano de 2021 e quem sabe mais adiante essas reuniões possam voltar a serem presenciais como a gente fazia ao final de cada apresentação a gente tirava nossa foto no grupo então isso faz falta esses encontros mas se Deus quiser a gente vai em 2021 fazer novamente essa essa esse congraçamento de todos né então é isso e obrigado pela presença pela noite e enfim esperamos vocês ano que vem obrigado boa noite obrigado boa noite boa noite a todos obrigado boa noite um abraço a todos obrigado mano a todos a todos a todos Música